Liberdade Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 1 Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Se Cristo nos libertou, meu irmão, é porque verdadeiramente Ele nos ama. E se Ele nos ama, agora nós temos que retribuir esse amor para com o Senhor. É fazermos a obra do Senhor não relaxadamente, fazer a obra do Senhor não de qualquer maneira, não com dureza no nosso coração, mas fazemos com alegria, porque Ele nos libertou. A palavra vai nos dizer que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino e da sua luz, para que agora nós sejais o que? Canal, instrumento do Senhor. Não somente para abençoar a nossa vida, mas para abençoar outras vidas, outras famílias. Nós temos que nos colocar agora debaixo dessa liberdade. A liberdade de pregar a palavra, a liberdade de louvar ao Senhor, a liberdade de agradecer ao Senhor pelos seus feitos maravilhosos que Ele tem feito na nossa vida. na nossa família, a liberdade para pregar o Evangelho nos quatro cantos aonde a gente mora, aonde a gente anda, ser luz, ser pessoas que derrama e demonstra 24 horas por dia, o amor que a essência do Deus pela qual nos libertou, agora nos colocou no reino da sua luz, para que sejamos também luz, para que sejamos sal, ou seja, para que fazemos a diferença, não somente na nossa vida, não somente na nossa família, mas em todos os lugares aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. O Senhor ali está nos plantando para vivermos em liberdade e para libertar pessoas que precisam ser liberto. liberto das drogas, liberto da depressão, liberto da ansiedade, liberto das enfermidades, porque o castigo que nos traz a paz foi sobre Ele. E a Bíblia vai dizer que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então nós temos que levar este amor, nós temos que levar este Evangelho, nós temos que abrir a nossa boca, porque a palavra vai nos ensinar aqui a poder, nas palavras que saem da nossa boca, para trazer libertação, para trazer cura, para trazer restauração sobre famílias que estão sofrendo, que estão chorando, que estão desesperadas, ansiando por uma palavra, por uma porta aberta. E nós somos essas pessoas pela qual o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, e agora Ele está dizendo, Ele está mandando um recado para mim e para você. Ide e pregai o Evangelho, o Evangelho que liberta, o Evangelho que traz alegria, o Evangelho que cessa o choro da noite inteira e traz a alegria ao amanhecer. Quantas pessoas estão necessitando de uma palavra que está guardada dentro do teu coração. Quantas pessoas estão clamando para receber a oração que o Senhor tem feito, armazenado dentro do seu coração, com os milagres que Ele tem derramado todos os dias, na minha vida e na sua vida. Por isso, meu irmão, se coloque como liberto. Liberto é aquele que produz, que reproduz aquilo que Cristo produziu na vida dele, no nome do Jesus. Por isso, ele diz assim, olha, estáis, pois, firmes. Nós temos que estar firmes. Nós temos que estar fundamentados nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar enraigados nesta palavra. Temos que estar crendo 24 horas por dia que Deus nos usa para viver, para transformar, para libertar famílias e pessoas no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos separou para darmos frutos e frutos para a glória dEle. Por isso, meu irmão, não se cale. Por isso, meu irmão, anuncia a palavra. Por isso, meu irmão, começa a testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Hoje é mais um dia que o Senhor abriu os teus olhos. Para quê? Para que você pudesse viver este milagre, respirar este milagre e transbordar este milagre na vida de muitas pessoas que estão se sentindo só, que estão desesperadas. Em nome de Jesus, que esta palavra possa encher o teu coração, possa trazer mais vida, mais vigor, mais força para continuar levando esta palavra que transforma vidas, lares no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família no nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, você é livre, você é liberto para viver com o novo do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. Em nome de Jesus, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.